Minha câmera caiu, tô gravando do celular Ai, que prejuízo Quebrou, não tá prestando Tá ali, a amor foi desmontar ela Caiu um pedaço dentro do buraco Vamos tentar pegar Aí tamo aqui, vamos tomar café da manhã Tem imã dentro pra mim? Imã? Imã de geladeira? Difícil, hein? Amor, desmontou ela Deixa eu cair um pedacinho aqui dentro Aí tá aqui, ó No serviço, ô serviço que eu arrumei, meu Deus Ai, ai Que tristeza Tá pra onde? Na Ramanda, na padaria Comprar o café, bora Fazer uma caminhadinha Eu acho Com essa padaria aqui Tem Bolo de milho Bom dia Tu quer o que, amor? Vem da fatia do bolo, ó Vem Esse aqui? De que é esse bolo? Esse bolo Gosta? Esse aqui Tá batendo a cara Compramos café Vem agora no mercadinho Que tem aqui A gente já foi na padaria Viemos na vendinha novamente Tá chegando Tá chegando Temos aqui a navendinha. É bem sortidinha aqui. Mestre, tem água mineral? Eu acho super legal as rosquinhas. Ai, gostinho de infância. Tem também aquele rebolinho. Esses assim, pequenininho. Ah, eu cresci comendo essas coisas. Tem tudo aqui. Bem grandinho. Estamos levando água. Vodica com raios? É, eu tenho. Música Ih, tanqueu! Música Música A gente comprou café, bolo, um docinho, um biscoito, uma mistura e água. Vamos ver o que a gente comprou. Pai, minha câmera caiu no chão e quebrou, olha. Minha câmera. Café, rosquinha, biscoitinho pra sobremesa. Trouxe isso aqui pra Ethan provar, que a gente comia quando era pequeno. Aí trouxe um suquinho, um nescauzinho e vários docinhos. Ih, quem chegou? Ai, tá engraçado. Vamos ver o que é o almoço hoje. Vamos abrir aí pra eu ver. Frango, baião e aqui. Com pano, com pano. Carne cozida. Fizãozinho de lenha. Coloquei o nosso almocinho. Primeiro dia, então. Pra gente almoçar. Ei, vamos almoçar? Vem aí, Ethan. Daqui a pouco eu mostro mais. Não se acostumar. Não se acostumar, tá perdendo o medo. É igual a rede, né? Esse pneu vocês arrumaram? Não se acostumar, hein? Não se acostumar ali. Consegue sair? Tá sozinha? Não. Vamos tentar. Não, eu acho que tu vai quebrar a árvore. Não quebra nada, pô. Test drive, test drive. Agora tem que comer com paim, hein? Todo mundo pode. Essas aventuras nossas nesse sítio. Deus me lembre. Maravilhoso, né? Capitão Romualdo do Brasil. Oi, Capitão Romualdo do Brasil. Isso aí, não tem o chapéu na cabeça. Amor, se tu ficar entalado. Tem um carro pra gente, só pra gente. Dá até entender. Dá. Ai, Jesus. Ele tá tendo... Já arrastando no chão. É assim. É que o pneu não é grande, não. Aí, mãe, desenrolou. Aí, ó. Tá logente, pô. Ela é, viu? Cuidado pra tu não virar. Meu Deus, que morreu o Bahia. Não pode achar muito, vovó. É, que o vovô vem carregar. Cuidado pra essa pistola não cair do bolso. Virou tudo criança nessa hora desse sítio. Minha gente. Agora o capitão, o capitão. Ai, meu Deus. Então estralou. Estralou alguma coisa. Eu coloquei aquela ali pra sustentar melhor. Meu filho, não tá servindo de nada, não. Não tá servindo de nada. O Marcelo acaba caindo com o pneu. Ela é lapada na cabeça. Ela é lapada. Depois de mãe ensinar as crianças, aí aprenderam. Mãe inteligente. Muito. Uma pessoa do século passado vem ensinar a nós. Muito bem. Sabia como a mãe é inteligente. Cuidado. Ai, meu Deus. Coisa boa é ter ti. O Steve dele fizeram um balanço pra ele. Aí tem dois nós de reforço aí, Marcelinho. Ficou muito lindo, ó. E aí? Não dá uma lapada. Agora, Icaro, é o ganho maior de todos. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar igual. Vai, Icaro. Uma lapada meio ch... Meio... Tico. Ai, meu Deus. Icaro, sai de trás. Quebrou o caolo ali, ó. É. Mamãe, é a chuva. O balançador que tá aí. A chuva. Vai, devagar, pra ter escorregar. Tá aí, tá toda... Acarapé. Desci aqui, desci aqui. Desci aqui, desci aqui. Desci aqui, desci aqui. Cadê tu? Você também tá, Sérgio? Cadê tu? Vem, não, 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 não. Ó, dá pra ficar de cabeça pra baixo, pra andar de outro lado, né? Vem, eu tomado. Meu marido trouxe uma roupa pra mim, assim. Ele desceu pra rua pra comprar umas coisas. Banhei Ita também, num baldinho. Hoje eu tomei banho num balde. Não foi na panela. Gente, tá horrível isso aqui, viu? Na minha testa. Olha isso. Misericórdia. Tá doendo tanto. E bato mesmo aqui, ó. Onde o óculos fica. Enfim, desci. Os meninos desceram. Aí a amor foi comprar carvão. Comprou carne. Comprou milho. Trouxe uma rede pra estar aqui. Que ele acha que vai conseguir dormir melhor de rede. Porque Ita mexe muito. Fica o tempo todo batendo nele. Ele tem um sono leve, sabe? Ele não consegue dormir bem quando Ita anda com a gente. Mas enfim, vai dar certo hoje. E é isso, meu povo. Ainda tô absorvendo o negócio da câmera. Porque é uma das câmeras que eu mais amo. Mas é a vida, né? Vai ser um prejuízo aí de quase, sei lá, 600 reais. Mas se eu conseguir comprar por uma lente, por esse preço. Porque é uma câmera nova, é cinco mil e pouco. Fizeram fogueira de novo. Não foram atrás do carvão, não? Acabou. O carvão já acabou? Tem aqueles dois sacos naquela hora que a gente foi. A gente rendeu, cara. Eita paiassana. Eita paiassana. O daí? Opa. Você não é uma bagagem, não é problema. Eu não tenho melão. Eu não tenho medo de... Quer dizer, me dá pra explicar para a pala para que você está lá no outro que foi ação? Sim. Sim, mas que está que está querendo. Aquele que está sim, dá. Sim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que compartilhar, porque eu não tenho que entender a faca. É sacrifício. Não, ele não disse, não. Tu vai ficar aí mesmo? Não, 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 não. Já usou hoje a manhã todinha? Mais uma manhã aqui. Hoje é tapioca e pãozinho, que eu ganhei da minha vizinha. É isso, gente. Já voltamos pra casa. Aí eu tô me sentindo triste. Vocês acreditam? Sei lá, um monte de pensamento e coisa começou a vir na minha mente. Aí a câmera quebrou. Aí aconteceu umas coisinhas. Enfim. Agora a mamãe só tá gravando no celular. Não é, mamãe? Aí juntou com outras coisas que estavam acontecendo. Agora a mamãe só tá gravando no celular. Não é, mamãe? É. Aí eu tô me abaqueando. Eu tô achando que eu tô de TPM, pra estar menstruando, porque eu fico mais sensível, sabe? Enfim. Aí, baca, baca. Mas final de semana foi ótimo. Mas sentimento é aquele negócio, né? Do nada, você fica mal, sei lá. É isso. Super beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Bye. 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 Obrigado.